Agora você me vê? Agora não vê mais. Vai te dar um pouquinho de mobilidade e o verde vai te dar um shieldzinho e tenacidade. Cara, o Fido startou aonde, hein, mano? Cara, acho que eu vou cortar aqui o bagulho, mano. Infatuation. Fechou legal, pai. Opa! I got you, I got you. Ih, meteu o pé. Safadinho. O Manfitão tá out. Ae, senhor piu-piu. Vamos para o alto, é o pimpi-louro. Passos, ponto, meu parceiro. Ih, você coloca a webcam do lado na lista pra não derrubar ela, é. Agora entendi porque ele me cumprimentou, porque ele já veio bem intencionado pra fazer o meu dia ficar melhor. Valeu, senhor piu-piu. O gentil da sua parte, viu? Me dá uns pontos, tô precisando. Vai lá, meu parceiro. Vai lá, vai lá. Burn, bro. Vai, Zacão. Faz teu nome, meu parceiro. Manico subindo? Não tem nada. Caralho, viado. Deixa ele pegar... Mano, o Malfight quase se matou pra matar o Jace, sendo que o Zac veio lá do mid pra ajudar. Tipo, mano, tá ligado? Cadê empatia com o parceiro, mano? É por isso que esse jogo é um lixo. Eu já tinha até guivado. Falei, pô, o Zac vai matar. Pô, foda, né, mano? Cara, eu chego lá ainda, será? Cheguei, filho. Oh, mata o cara. Ué, não tá afim não, mano? Caralho, viado. O cara não tá afim, mano. Mata o cara, irmão. Que isso, mano? Oh, Malfight. Oh, meu parceiro. Oh, me ajuda a te ajudar, mano. Ai, Malfitão, tu joga liso demais, hein, mano? Parece uma pedra jogando LOL. Cara, eu boto fé que eu solo esse Jace, mano. Mas eu não tô afim, não. Ah, foda-se, velho. Você quer pagar de galudão, mano? Vamos pagar de galudão, então, filho da puta. Ô, caralho. Tipo... O meu ju... O meu... Mano, sei lá. Eu dei o comando pra ele ir pra lá e ele veio pra cá, mano. Eu não vou tentar matar ele, não, porque eu tô valendo 600 moedas aqui. Tá perigoso. Ih, viado. Tá perigoso. Ela mandou joia, filho. Ela mandou joia, filho. Ué. Mano... Mano... Mamei, filho. Cara, eu podia ter botado a boxe no hook do cara. Mas eu não botei, não. Caralho, trechão... Comeu meu cérebro, hein. Não me garanto, não. Esquece. Pô, eu ainda gastei o Ghost pra sair que nem um pão ali, filho. Aí, amigo, ó. Fora de posição. Cara, tá todo mundo fazendo armadura lá já, velho. Fala. Fala aí. Tudo gold, amigo. Caralho, velho. Três dias de CC, mano. Fin... Nossa, tomei três dias de CC, literalmente. Rádio, caro tolho É, galerinha Tentaram ganhar, mas não vai dar não Infelizmente Pelo menos vocês tentaram É, porque tem dois trash, mano Tomar no cu, caralho Não entendi nada, mano Meu cérebro derreteu, fi Tinha dois trash no bagulho, mano Por um momento eu achei que o Trash era a passiva do Fiddle, mano Olha a festinha Do Pimpiloiro Vai amassar os Nilba Vai amassar os Nilba Ele corre muito Parece até um Seninha Chablau Well played, bro Será que deu tempo do Jayce anotar a placa? Tá fora de posição, hein, meu parceiro Tomou outra Só tapa Só tapinha Só tapinha nervoso, fi Nossa, meu parceiro Ah, dessa vez foi dois Já tá mais tanque Boa, God O Fiddle tá aqui Uta nada Uta nada Valeu pelo bólat Pelo sub McBrenelêle O ódio foi embora Ficou apenas a game Ficou apenas a game Ficou 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 Perú Esperou Ficou Ficiou Ficou 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 Meu Tchau, tchau.